É véspera de Halloween! Ai, montanha-russa, eu adoro uma montanha-russa. Faz até tempo que eu não vim, quer dizer que eu não voltava aqui, né? Ai, ai, olha só que legal, que divertido. E nós vamos subir! E subir de novo! Sobe, 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 sobe! Por favor, carrinho, não caia, não caia. Se você cair, eu vou te bater. E vá... Vai subir, vai virar! E vai virar de novo! E vai subir de novo! E vai cair! E... Nossa, essa daqui é uma das montanhas-russas mais altas que eu já vi na minha vida. Eu vou descer aqui, ó. Cansei, não quero mais brincar de montanha-russa, não. Vai demorar um zilhão de anos até chegar aqui embaixo de novo? Eu não tenho paciência. Eu vou ir atrás do meu carrinho, vou andar de carrinho um pouco, e eu tô muito ansiosa porque eu já decidi qual que vai ser a minha fantasia de Halloween. Eu vou contar já já, mas eu vou poder voar, isso é muito legal mesmo. Eu vou virar algo incrível! Nossa, sério, vai ser a melhor fantasia de todas. Eu só tenho, né, uma parte da fantasia, eu preciso da outra parte, que é isso que eu tenho que ir atrás hoje. Eu preciso ir até a loja comprar a fantasia de roupa, né? Porque eu só tenho o acessório até agora, e eu não posso ficar só com o acessório, porque não tem sentido ficar só com o acessório. Então, eu vou mostrar pra todo o pessoal de casa qual que vai ser a minha super fantasia de Halloween, gente. Mas, antes de tudo, eu gostaria de mostrar, olha só, a minha salinha aqui do primeiro andar. Falta colocar uns tapetezinhos aqui ainda, né? Mas vai ficar mais ou menos assim, e também falta colocar algumas decorações nas paredes como essas aqui. Olha, vai ficar bem bonito mesmo, pessoal. Aí, ó, aqui lá em cima, que tá guardado, né, a minha fantasia. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu estava hoje cedinho aqui no meu escritório, porque eu estava postando um monte de vídeos para todos os meus inscritos aqui na minha cadeira, super confortável. Calma aí que eu vou colocar um efeito de visão noturna pra ficar ainda mais claro. Olha, melhorou bastante agora, né? E é muito legal. Eu também estava lendo esse livro aqui, ó, esse vermelhinho, que ele é muito bom, sério. Eu amei esse livro. Agora, eu vou fechar aqui as portas, porque eu não gosto de porta aberta, né? Sendo que eu deixei a porta aqui da minha brinquedoteca aberta. Mas, que eu me lembre, o acessório está aqui dentro do guarda-roupa. Olha, aqui mesmo. É esse preto aqui, gente. Asas pretas. Já dei uma dica do que vai ser a minha fantasia, hein? Já dei a dica. Agora, vamos ir lá no terceiro andar, que eu quero mostrar pra todos os inscritos como que está ficando. Olha só, pessoal, o terceiro andar como que está. Tem uma outra salinha aqui também, olha. Tem televisão e tudo mais. Aqui é tipo um depositozinho, como eu disse já. E ali tem um banheiro bem legal. Olha só pra esse banheiro aqui. Bem completo. Tem tudo, né? Uma planta, uma vista. Bem completinho. Toalhas. Muito bem. E aqui eu ainda estou decidindo o que vai ser. Pode ser um quartinho aqui de hóspedes também, né? Bem legal. Aqui embaixo dá pra fazer alguma coisa. E aqui é o quarto andar, que ainda não está nem um pouco pronto, gente. Ah, eu queria muito mostrar pra todo o pessoal de casa uma coisa. Olha só. Dá pra ver daqui de cima quem está lá na parte de baixo. Eu vou mostrar pra vocês como que é essa partezinha de baixo. Olha só que legal, pessoal. Eu fiz tipo um lugarzinho aqui pra descontrair, né? Ó, ficar olhando aqui essa linda vista. Muito legal mesmo. Mas vamos testar as asas, né, gente? Deixa eu colocar ela aqui. Olha só pra isso. O que vocês acham que deve ser? Eu só não lembro como é que voa, né? Ó, olha. Parece um pombo. Aqui, pronto. Vamos ver se eu vou conseguir dar conta, né? De conduzir aqui essas asas. Eu só não lembro como é que voa com elas. Ah, é assim. Nossa, que legal. Que isso, pessoal? Ai! Nossa, agora sim. Ah, aprendi, aprendi. Olha só, eu tô voando. Que legal, gente. Olha, virou. Vou pousar lá na cabeça do Vicholas. Aqui, pronto. Ai! Eu não tô conseguindo pousar. Pronto. Foi. Calma aí. Calma aí. De novo. Calma aí que eu vou tentar pousar aqui sem me esborrachar no chão. Ai! Me esborrachei. Vamos lá, pessoal. De novo. Eu quero pousar sem ficar no chão, entendeu? Olha lá. Vamos ver. Aê! Eu tô treinando. Tô treinando. Tô aprendendo ainda. Vamos lá. Novamente. E... Vamos correr rápido e... Voar, voar. Subir, subir. Tá bom. Deixa eu ver. Eu vou pousar mais ou menos aqui. Olha. Vamos lá. Devagarzinho. E... Aê! Eu pousei sem tomar dano. Isso é muito legal, pessoal. O que será que deve ter lá em cima do banco? Vamos dar uma olhada? Vamos conferir. Vamos ver o que pode ter aqui em cima. Olha. Não tem nada. Isso aqui são o quê? Pra sair ar? Será? Nossa, pessoal. Mas vamos lá, gente. Eu vou contar pra vocês qual que vai ser a minha fantasia de Halloween. Vai ser de vampira. Só que ainda tá faltando a roupa e os dentinhos pra ficar... Assim pra poder morder os meus... Quer dizer, eu não vou morder meus amigos, não. Mas vampiros mordem, né? Só que eu não vou morder ninguém, não. Vê, pessoal? Não pode morder. Morder é feio. Mas, como eu dizia, eu ainda preciso ir até o centrinho, né? Pra poder comprar o resto da fantasia. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o Pink Móvel, né? O meu carrinho. Ai! Nossa, pessoal. Agora eu não consegui invadir nem direito. Tá? Como eu dizia, aqui. Pronto. O Pink Móvel tá aqui. Aqui. Pronto. Vamos ir até o centro. Porque eu preciso muito comprar tudo isso. Calma, calma, calma. Só que isso de tudo. Eu preciso muito comprar... Comprar não, né? Pegar alguma comida aqui pra mim, né? Porque vai dar fome no meio do caminho. Então, vamos vindo aqui. E... Olha, tem maçã. Tudo mais. Eu vou comer aqui. Que é já pra ficar com uma barriguinha abastecida, né? Isso que é o importante. E eu vou ter que dar a volta no lago aqui pra poder ir pro centrinho. Porque é lá do outro lado. Cadê o Pink Móvel? Tá aqui. Pronto. Vamos lá. Vou ter que dar a volta. E... Olha a motinha da Estézinha. Que eu salvei do mar. E até agora ela não pegou. Vamos ao centrinho. Vamos comprar minha roupinha de vampirinha pra ficar lindinha no Halloween. Pra combinar com o Rafaelzinho. Aqui. Pronto. E vamos lá. Aqui. Pronto. Por aqui. Tem que dar a volta naquele negócio de diamante todo estranho que tem ali. Nossa, pessoal. Eu vou lá pro Rafael. Vive construindo essas coisas loucas. E depois não desfaz. Aí fica tudo bagunçado no mundo. Tchau. 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 Tchau.